Música Um festival socioambiental O audiovisual mostra bem isso, a gente fica assustado com algumas imagens E daí eu acredito que quando tu tem a percepção de algo lá, pelo menos eu faço isso, a leitura que eu tenho na tela Eu vou para a rua com uma percepção diferente sobre aquilo que se passou no vídeo Então, opa, chamaram a atenção disso, então eu vou para a rua com um novo olhar, um novo ponto de vista Eu acho que você vê a realidade do outro na tela, principalmente de forma documentária, não de forma lúdica Música Que busca conscientizar através da sétima arte O Solanópolis é lindo, cara, está passando um monte de coisas maravilhosas na cidade Eu funciono muito pelo exemplo, né? Eu digo, não adianta ter a teoria e não botar nada em prática Então, o filme me dá a teoria e depois eu recebendo aquela teoria, opa, vamos ver na prática como isso funciona, né? Vou adaptar para o meu contexto No programa de hoje, Planeta Doc 2016, abre com a amostra Lixo Zero O Sustentar está começando agora Música O Festival Internacional de Cinema Socioambiental Planeta Doc 2016 Trouxe ao Brasil a amostra Planeta Doc Lixo Zero Com 12 filmes dedicados à questão do lixo e da reciclagem A semana Lixo Zero começou em 2010 Eu acho que ela veio em direção à Política Nacional de Resíduos Sólidos Que é buscar o gerenciamento adequado para o nosso material, né? Para os nossos resíduos, né? E a política chama justamente a atenção para isso Que os resíduos é um bem de oportunidade de renda, né? Que pode gerar renda E renda econômica É uma oportunidade ambiental, né? E a semana Lixo Zero traz isso A gente fala Lixo Zero O que é o Lixo Zero, né? A política fala A gente deveria enterrar no aterro sanitário Aquilo que não tem mais jeito Que é rejeito O restante A gente tem que dar o encaminhamento adequado Para aproveitar esse recurso Que já foi tirado do meio, né? A semana Lixo Zero está no seu sétimo ano A gente foi crescendo paulatinamente Não tão... Os passos às vezes são muito grandes Outros nem tanto Mas a gente cresceu todo ano E todo ano a gente traz alguma coisa nova A gente já teve um festival de ecoarte Que foi muito importante Que reverberou também em diversas cidades E esse ano a grande novidade A grande adição ao festival A semana foi o festival de cinema O Planeta.doc Acho que é um festival que discute Todas as questões do planeta Não só a questão do lixo Ou a questão de sustentabilidade Mas também as questões humanas Porém, para mim A sustentabilidade começa com a responsabilidade individual De cada um sobre o consumo E sobre a responsabilidade dos resíduos provenientes desse consumo Resíduo orgânico, compostagem O reciclável, associações de catadores E depois a reciclagem Alguns materiais para chamar atenção Para a reutilização Para a doação Para a redução também Que a gente fala A política chama bastante atenção nisso A não geração E a Semana Lixo Zero é isso Por exemplo, aqui em Florianópolis 50 eventos rolando na cidade De todos os lados Instituições ONGs Todo mundo falando O planeta DOC A questão socioambiental do cinema O cinema falando sobre isso Então, para a gente trazer um despertar Com relação aos resíduos Eu digo que é um boom De alguma forma Alguém vai olhar para isso Opa! Está todo mundo falando nisso O que eu tenho a ver com tudo isso A mostra foi realizada em parceria com a Semana Lixo Zero E apresentou os documentários em sessões gratuitas Nas cidades de Florianópolis Ibirama, Laguna, Joinville e Baureário Camboriú A gente brinca que mesmo em crise Estamos em crise, estamos em crise Não, mas os resíduos estão sendo produzidos Então se estamos em crise, melhor ainda Vamos utilizá-los como oportunidade E a Semana traz esse olhar De várias formas Vários pontos de vista Com relação aos resíduos Para que alguém Opa! Eu acho que eu tenho Tem como fazer diferente A minha atitude com relação aos resíduos Pode ser diferente E a Semana traz isso E valoriza todo mundo que está atuando Com relação a isso A oficina de balão com garrafa pet Olha que legal Um reaproveitamento Os PEVs, pontos de entrega voluntária Opa! Meu eletroeletrônico eu posso encaminhar De forma adequada A história da esponja Até a esponja tem PEV para esponja de cozinha A história da oficina de jeans Que foi muito bacana Vou reaproveitar meu jeans Vou reutilizar Vou dar um novo olhar sobre ele Eu costumo dizer que Nessa mão a decisão é minha Eu digo o que entra na mão E para onde vai o que está na minha mão Então quando se fala em sustentabilidade O lixo zero é um ponto crucial É um ponto muito forte da decisão Ele que vai influenciar todas as suas decisões Que é a tua responsabilidade Sem depender de nada Sem depender de clima Ou de qualquer coisa É onde você pode interferir muito A parceria da semana do lixo zero Com o festival Foi muito importante Porque a gente conseguiu trazer 16 filmes Onde a gente colocou 4 cidades Em diversos lugares A gente fez parcerias Com escolas Então a gente conseguiu ônibus Para trazer as escolas Até os cinemas Até os pontos de exibição E a gente conseguiu trazer Uma seleção magnífica Feita pela Mônica Uma curadoria magnífica Feita pela Mônica Linhares Hoje em dia o acesso aos vídeos Até o vídeo no celular Muitos vídeos Ele é rápido O contato com ele é rápido A gente consegue se conectar Com as informações E o Planeta Doc Nem se fala Porque é tudo isso Questão da cultura audiovisual Mas de uma forma belíssima Com uma produção lindíssima por trás E eu recebi hoje mesmo Um professor do catarinense Que foi por conta Assistiu o Planeta Doc Ele disse Ai eu quero um vídeo desse Para mostrar nas minhas aulas Porque mexe com todo mundo E eu acredito que ele tem um potencial Para depois do vídeo Gerar uma discussão Daí ele fala As pessoas eu acho que não entendem Para onde que a gente está caminhando E os vídeos apresentados São fantásticos No Planeta Doc Foi um festival lindíssimo E então Está mais do que linkado Com a história da transformação da cultura Porque a arte sensibiliza A seguir O festival aborda a temática Do Lixo Zero Com o objetivo de fomentar Uma mudança cultural Por que eu Enfrentes Encourage-me mais Produção mágica Por que eu Encourage-me mais Mas Quando há already So many Things Que Não Existem O audiovisual mostra bem isso, a gente fica assustado com algumas imagens e daí eu acredito que quando tu tem a percepção de algo lá, pelo menos eu faço isso, a leitura que eu tenho na tela, eu vou para a rua com uma percepção diferente sobre aquilo que se passou no vídeo, então, opa, chamaram a atenção disso, então eu vou para a rua com um novo olhar, um novo ponto de vista. E eu fico preocupada ao mesmo tempo com essa desconexão das pessoas, está tudo muito descartável, está tudo muito rápido, está tudo muito pouco aprofundado e eu acho que as pessoas já estão prontas, a gente está pronto, gente, a gente não tem o que discutir, a gente tem informação o tempo todo se a gente não encontra uma informação, é só, a gente consegue ou acessa as informações muito rapidamente. Eu acho que você vê a realidade do outro na tela e principalmente de forma documentária, não de forma lúdica, eu não tive muita chance de assistir todos os docs que foram apresentados, mas eu assisti dois, um chamado o homem sem impacto, o non-impact man, e outro chamado sobre reuso. O non-impact man, na verdade, foi uma reflexão muito importante, porque foi um ano de teste dele e da família, e nesse ano de teste ele fez, na verdade eu me identifiquei muito, porque muitos testes dele eu fiz com a minha família, eu propus com a minha família. E daí no final ele disse, bom, ok, eu não preciso ser tão radical desse jeito, mas eu posso adotar diversas coisas. E chega uma hora que a esposa desse cara diz, ó, alguém pergunta, e aí, dá para voltar atrás? Ele disse, não, não dá mais para voltar atrás. Tem o exemplo da natureza com a gente, você não vê uma árvore rodeada de sacolinha de lixo, a natureza não produz lixo, ela produz matéria-prima por uma próxima etapa, um próximo processo. E daí ele falou, a gente está caminhando para o abismo, do jeito que está, com o consumo, todo mundo querendo comprar mais, a gente está caminhando para o abismo. Não adianta a gente dizer que a gente está caminhando para o abismo a 120 km por hora, e decidir, não, vamos pensar, a gente tem que repensar, a gente vai caminhar para o abismo a 60 km por hora. Não, gente, a gente não tem, a gente tem que deixar de caminhar para o abismo e mudar o quê? A direção. Senão o resultado vai ser o mesmo. Então, eu acredito nisso, assim, que as pessoas têm que despertar para isso, e está vindo, está vindo uma onda, o pessoal está falando diferente, e quem não ouvir, vai ouvir de algum jeito. O que provocou, não só uma grande discussão, mas uma grande reflexão sobre o assunto. Então, eu creio que essa parceria vai ser muito duradoura, certamente vai se expandir, não só na semana, mas vai se expandir de forma temporal também, não só no Brasil, já existe até a ideia de se exibir o festival em outros lugares do mundo, porque tiveram os convidados internacionais que vieram, a semana eles fizeram, que acharam a ideia muito forte, de um impacto muito forte. Isso aí já veio também de uma inspiração de um filme chamado Trashhead, que foi lançado em 2012, que foi usado na Itália como um veículo de ativismo, para que as pessoas pudessem refletir sobre o papel do lixo. O micro lixo para mim sempre foi um incômodo, né, nas praias principalmente e tal, mas daí quando veio o projeto para mim, que eu não conhecia, foi ali para a bituca, eu passei a andar na rua, mais preocupada com relação às bitucas, e é assustador, todo acontece, e daí eu falo assim, tu vai na beira-mar, a pessoa senta no banquinho do quiosque para apreciar a natureza e joga a bituca de cigarro na paisagem, isso é, isso é, é muito estranho, é muito estranho essa desconexão, né, e daí a bituca de cigarro agora para mim é, eu me incomodo com os resíduos, a bituca de cigarro é mais um que eu me incomodo agora, e olha que interessante, talvez foi a semana lixo zero desse ano, que chamou atenção para a relação das bitucas, né, foi uma oportunidade que a gente teve, um apoio, e realmente, se a gente cuidar da bituca, né, e do tanto mal que ela faz, soube até de doenças, hepatite, gente, que a bituca passa, e a gente não está sabendo. São coisas simples de fazer, você recusar um canudinho, recusar uma sacola plástica, é uma coisa que uma vez que você aprendeu, aprendeu, você não tem, não vai voltar atrás e vai, é a mesma coisa quando sinto segurança, é a mesma coisa da bituca do cigarro, é a mesma coisa do lixo pela janela, são comportamentos que a gente muda, e o que a gente precisa para a mudança do planeta, eu acho que é o, é o estalo, quando a gente, a consciência, tem um estalo, e a gente começa, a partir dali, pensar, ok, agora eu entendi, não vou mudar mais esse negócio. E eu acho que o, que o cinema, o audiovisual, nos permite ter alguns estalos, de reflexão, que podem nos mudar bastante. Você está trazendo felicidade? Qual é a nossa felicidade, né? Essa semana eu fiquei muito feliz que a Semana Lixo Zero foi uma semana bastante artística, né? Teve a questão do audiovisual, do Planeta Doc, que é, fiquei lisonjeada. Teve eventos que trouxeram artistas, por exemplo, a CIF trouxe os 3Rs, trouxe o Homem Banda, ouvir música boa também é importante. Teve a exposição do artista lá do Antônio, que faz os animais tudo de plástico. Então, olha que legal, foi uma semana bastante sensível, né? Sensibilizadora, assim, pela questão cultural, que é o que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar essa cultura, né? E a cultura vem da relação com o ambiente. Então, tem que se mudar isso. O Florianópolis é linda, cara. Está passando um monte de coisas maravilhosas na cidade. Nós temos a Semana Lixo Zero. Primeiro, eu acho que nós temos 3 movimentos muito importantes na cidade. Nós somos a capital da inovação, temos um momento de inovação, de startups, de jovens querendo empreender. Nós temos um movimento social, através do social good. Então, nós temos pessoas querendo fazer o bem, viver com propósito, não só... Então, esse empreendedorismo é um empreendedorismo social, essa inovação é uma inovação social. E nós temos o movimento Lixo Zero, que nasceu aqui no Brasil. E daí, nós temos... Isso se fortaleceu muito rapidamente aqui dentro da cidade e se espalhou. Uma toda outra vida, além do que aconteceu. E quando falamos sobre reúso, nós realmente usamos o nosso aspecto impossível. Nós estamos falando sobre reúso de recursos. Teve uma fala que eu achei de uma moça do Canadá e perguntamos, né? A pergunta do diálogo era como que a gente consegue mudar a cultura das pessoas com relação ao resíduo, porque vocês lá no Canadá tudo funciona, o pessoal bota no lugar certo, separa e tal. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, ela achou aquela pergunta meio boba, porque eles já estão super na frente. E ela disse, educação, educação desde os pequenininhos. Aí perguntar, quanto é que gasta com educação? Isso a gente não sabe, a gente investe na educação. E todos esses resultados de uma cidade super limpa, né? Lixo zero, praticamente, vem da onde? Vem da educação, que a gente muda a cultura das pessoas mudando a educação, né? Investindo nessa área, trazendo novos olhares, né? Nós temos 16 supermercados, que são lixo zero. Quando eu digo isso, são supermercados que encaminham para o aterro menos de 10% da sua produção. Tem supermercado que só manda 3%. Isso aí gerou, o fato de supermercados entrarem nessa cadeia, gerou uma economia e o surgimento de diversos campos de compostagem. Então, hoje, só os supermercados, eles compostam mais de 300 toneladas por mês e reciclam mais de 600 toneladas por mês. Então, nós temos os supermercados. Nós temos mais de 50 restaurantes, nós temos mais de 50 prédios. Nós temos hotéis, lixo zero, que são o SESC, que influenciou todo o estado e agora todo o país. Nós temos escolas, lixo zero, como o Colégio Catarinense, como o Colégio de Aplicação. Nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina com diversas pessoas fazendo TCC, trabalho de conclusão de curso, mestrado e até doutorado em lixo zero. Eu acredito muito numa forma, a pessoa tem a informação, ela se sensibiliza que o ambiente que ela está não está sendo saudável para ela, não está sendo saudável para o outro, né? Porque a gente vive em comum, unidade. Então, não está fazendo bem para mim, não está fazendo bem para o outro, muito menos para o planeta, né? Opa! Qual a minha responsabilidade sobre isso? Ah! Aquele cara fez daquele jeito lá no outro lado do mundo. Eu vi naquele filme. Aí começam a vir as experiências de vida, né? Que eu digo que são economias de experiência, né? Muita gente, o pessoal está à frente de muita coisa, né? Tem muita gente para trás também ainda. Mas eu, as... Tu passa a olhar, encontrar outra solução, porque alguém já deu uma solução para aquilo, né? É brega hoje você ir numa festa e ela te dar um copinho plástico. Você tem que levar o seu copo plástico. Isso aí, olha só a consciência dessas pessoas. Nós temos um movimento grande de reuso de roupas, com brechós surgindo em tudo que é lugar. De, não só brechós, mas nós temos brechós, temos material de construção, nós temos cebos. Movimentos de reuso, de minimização do seu impacto. Eu acho que a gente tem um ambiente aqui único no mundo, hoje, surgindo. Por que é único no mundo? Porque é um movimento feito pela sociedade, não tem interferência do Estado. Não tem nenhuma lei dizendo que a gente tem que fazer isso. Não tem nenhum incentivo, inclusive, do Estado para que a gente faça isso. A gente está fazendo porque a gente quer, porque a gente acha certo, porque a gente tem consciência. Eu funciono muito pelo exemplo, né? Eu digo, não adianta ter a teoria e não botar nada em prática. Então, o filme me dá a teoria e depois eu recebendo aquela teoria, opa, vamos ver na prática como isso funciona, né? Vou adaptar para o meu contexto. E dá muito certo, porque daí a gente passa a ser o exemplo, né? Daquela teoria toda, né? E as pessoas, quando veem que alguém está fazendo diferente... Olha, interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu nunca tinha agido desse... Vou me preocupar. Eu lembro que as pessoas sabem que eu me incomodo com resíduos, assim. Acho que a gente tem que pensar em não produzir. E daí não tem, vamos reutilizar, não tem, vamos reciclar, né? Vamos, Brian, that's what we're all about. Reuse! No próximo bloco, a conscientização é uma das ferramentas que auxiliam no sucesso do projeto. O trabalho com os visitantes tem resultado em uma maior interação com os campistas e na redução dos rejeitos. Aqui até tem uma coisa a mais, que é falar em portuñol também, né? Tem bastante gente que vem da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Então, eu tô... Às vezes eu tô falando portu-italianol. Mas eu acredito que esse contato, esse olho no olho, essa troca de ideias sobre a questão dos resíduos, tem tido uma reação bem positiva, assim, do público presente. Não só das crianças, mas dos adultos também. Nossa grande missão aqui dentro, como gestores desse camping, é educação ambiental. Então, a gente recebe os campistas, os turistas, né? Mas a nossa missão aqui mesmo é aproveitar que tem muita gente aqui, de muitas partes do país e de outros países, de muitos países aqui também. A gente aproveita toda essa população que tá aqui pra promover uma educação ambiental. Tentar ensinar como se separa os resíduos. Muitos já sabem, muitos aprendem aqui e às vezes agradecem a gente. Tipo, é fácil de fazer, eu posso fazer isso na minha casa. Eu fui convidada aqui pelo camping, é uma parceria muito alegre e feliz. Até porque aqui tem essa preocupação com a separação correta dos resíduos. Isso me emociona profundamente, né? Esse cuidado com a natureza. Então, o que eu faço é ir de barraca em barraca conversando com as pessoas, informando, né? Esclarecendo algumas dúvidas, instigando, inclusive, né? A questão da separação dos resíduos e convidando pra oficina de compostagem, né? Geralmente, a minha intervenção vem anterior à oficina. Então, já fazemos esse convite pras pessoas virem saber um pouco mais de como funciona a compostagem dos resíduos orgânicos. A educação ambiental, ela também tem que ser um pouco lúdica. Então, e não necessariamente precisa ter grandes ferramentas. As ferramentas estão aí, né? Que é o pedaço de galho, o emboá, a centopeia. Tudo isso, as pequenas coisas que a gente não para pra olhar, né? Nosso campo de visão, que é muito aqui. A gente olha pro chão, olha pra cima. E usa esses elementos naturais como forma de despertar as pessoas, de explicar, né? Que a compostagem é um processo natural, e a natureza está fazendo isso aí. Então, tudo isso aí, os fungos aqui, a gente dá um valor, dá um olhar diferente. Não trata como só um pedaço de toco, um bichinho. A gente dá muito valor pra eles, e eles são a nossa grande ferramenta pra trabalhar com as pessoas. A Ecoarte surgiu no Fórum Social Mundial 2003. Nós fizemos o lançamento da Ecoarte, que seria um movimento buscando, né, trabalhar as questões socioambientais de formas artísticas, nas suas diferentes manifestações. Então, a Ecoarte é um movimento artístico-cultural que aborda temas socioambientais. A gente acredita que a Ecoarte é um instrumento ecopedagógico de despertar da consciência. Então, é isso que a gente busca, através da arte, com alegria e informações socioambientais, levar, então, dicas, informações pras pessoas despertarem, né, refletirem e despertarem a sua consciência pra assumirem as suas responsabilidades. Música Vidro, plástico e papel, hoje é moeda corrente, o resíduo do metal é tesouro reluzente. Casca de fruta e verdura para o solo é nutriente, faz adubo delicioso, deixa a planta bem contente. O óleo de cozinha causa contaminação, mas também pode virar combustível ou sabão. Quem muda o destino do lixo, muda o destino da gente. Quem quiser cooperar, comece imediatamente, cada um que ajudar é um elo dessa rede que precisa aumentar pra ser forte e resistente. Assim a felicidade vira permanentemente, nós iremos conquistar um bom futuro no presente. O que a gente faz aqui, na verdade, não é um adestramento, dizer se você tem que fazer isso ou não. A gente dá uma atenção e esclarece, vai além. A gente propõe algo e vai esclarecendo pras pessoas. As pessoas vêm com muitas dúvidas e tabus sobre como gerenciar o seu resíduo. E a gente, com calma, vai de um a um, conforme a necessidade. É essa questão do despertar a consciência, né? Porque as pessoas já sabem, né? Já tem bastante informação na mídia, em toda parte, né? Sobre a questão do gerenciamento dos resíduos, sobre a necessidade de se economizar água. Só que as pessoas, às vezes, não caiu a ficha. Então, quando eu falo em despertar da consciência, é dentro dessa ideia de que a ficha caia e que as pessoas, ó, eu tenho responsabilidade sobre os meus resíduos, então eu vou separar e vou destinar corretamente. Porque não é questão de separar, né? É não misturar. No momento que tu tem as lixeiras diferenciadas, quando vai colocar na lixeira, já coloca na lixeira correta. Porque separar depois que tá misturado fica bem mais complicado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto